olá amigos bom dia tudo bem com vocês bem-vindos de volta ao canal uma família raiz hoje estamos aqui um local diferente toda vez a gente abre um vídeo ou lá em casa ou na roça né Toninho e hoje estamos aqui no meio de um trânsito gente chega some de vista a fila de carro não é isso Toninho? exatamente bom dia meu povo beleza com vocês aí né então a gente hoje marcamos com o pessoal lá que a gente em Brasília né Cláudia fazer umas compras né do enxoval né e aí esse horário aqui não costuma ter na BR-170 aqui para Brasília não costuma ter esses engarrafamento né isso mas aí hoje estar com esse engarrafamento aqui deve ter sido alguma algum acidente que aconteceu aí para frente né porque o horário de engarrafamento aqui é das 6h até as 8h 7h30 né isso no máximo e agora é 9h20 né agora já é 9h20 vai caminhando para 10h aqui era para estar tudo normalmente né mas aí tá aí esse percurso aqui nesse momento aqui agora tá deixeito aqui ó cheio de carro aqui nós agora estamos passando a divisa gente aqui de do Goiás com Brasília com DF tá essa ponte é a divisa né Toninho? essa ponta aqui é a divisa ó tá vendo? lá de casa para cá é 3 minutos de carro se não tiver trânsito a gente tem 3, 5 minutos no máximo a gente tá aqui em cima dessa ponta aqui ó agora nós estamos em cima da ponte que faz a divisa entre Goiás e Distrito Federal tá essa ponte aí é a barragem do Descoberto né? é a barragem do Descoberto exatamente é essa barragem aqui que leva água para Brasília fornece acho que 70% de Brasília pega água dessa barragem dessa barragem aqui tá gente essa barragem aqui é bem famosa aí eu acho que vocês já viram muito aí nos jornais aí né do Brasil inteiro aí essa barragem aqui tá apontando aqui ó nós estamos em cima dela agora olha aí ó da moça desse lado é bem melhor aqui né? esse lado aí ó estamos em cima dela gente ó ela não tá derramando ainda né Toninho? porque quando tá derramando ali do lado fica mais bonito isso olha aí ela não tá derramando ainda mas eu creio que daqui um... não vai nem dois meses ela já tá com muita água né Cláudia? isso tá derramando muita água olha aí ó a divisa do estado do Distrito Federal Goiás tem até a placa gente ó olha aí ó já tá mostrando aqui é a placa Joab é só uma placa olha aí a divisa aí ó gente e toda vez que nós vamos fazer compra é só eu e você né Toninho? ficou meio ruim pra trazer Joab mas hoje não teve jeito né? é a gente deixa o Joab com a Ana né? toda vez que a gente vem ele gosta muito da Ana né? isso mas aí hoje não teve jeito não ele não teve acordo hoje não se perniou chorou quero ir mais mamãe quero ir mais papai acordou foi cedo acordou cedo acho que ele viu nós falando que hoje nós ia sair ele ficou no nosso pé né? a gente ficou com dó dele a gente trouxe trouxe o bichinho pra ir mais nós e tá aqui mais nós né? tá aqui na cadeirinha dele isso, tá na cadeirinha sentada aí eu não sei até onde tá indo esse trânsito aqui porque se esse trânsito sumir ali depois da subida ali eu já tô com vontade de voltar pra trás é porque se tiver até lá em Brasília nós vamos chegar depois de meio dia lá ou mais então não compensa mais compensa não aí tem que ligar pro pessoal do depósito e marcar agendar outro dia né? isso porque bem aqui ali em cima vai ter um retorno de volta pra Águas Lindas né? mas vamos olhar esse retorno agora se tiver assim deixa pra outro dia é dependendo desse movimento se tiver até lá em Brasília lá até no setor no começo do setor ali você dá essa pisadinha nossa aqui nós chegamos lá pra meio dia ou mais então a melhor nós voltar pra trás né? já chega na hora de fechar o depósito lá e depois dá um pro almoço só volta duas horas né? vamos esperar aqui pra nós vamos vendo aqui né? e vocês estão acompanhadinhos aí acompanhando aí o canal Uma Família Raiz tá gente? aquele abraço pra cada um de vocês que Deus abençoe Deus dê muita benção muita vitória esse dia maravilhoso aí que Deus tem dado pra nós e pra vocês aí assistir nós mais uma oportunidade que Deus tá dando em nós poder respirar esse ar maravilhoso que é o ar que o nosso Deus dá pra nós né? cada dia né? cada dia graças a Deus estamos aqui isso aqui que estressa as pessoas da cidade tá gente? a gente que nem é acostumado pegar esse trânsito igual eu não sou acostumado né? graças a Deus isso aqui deixa a gente bem estressado pessoas que pegam todo dia um trânsitozão aí um batidão aí todo dia meu Deus do céu tanto né? nem o serviço que cansa é o trânsito pra chegar né? exatamente isso aqui dá um estresse grande demais nem o serviço que igual você falou que cansa é o trânsito né? pra pessoa chegar no seu serviço no seu trabalho pega um trânsito aí de uma hora duas horas três horas é bem cansativo né? é verdade então graças a Deus que a gente tem desse lado aí a gente não tem esse estresse graças a Deus agora eu tô achando que pode ser uma brides que eles estão fazendo agora né? será? no posto de fiscalização? não normal né? de vez em quando a gente faz umas brides aí né? isso aqui tem um monte de gente ali né? é tem um monte de gente ali parado tem uns carros vamos ver né? vamos mostrar aí é porque agora nessa época agora tá chegando o final do ano né? isso tá tendo bastante isso e eles costumam fazer bastante a Polícia Federal costuma fazer bastante essas abordagens né? pra ir diminuindo muito o acidente né? então tem que fazer mesmo né? tem que fazer tem muita gente aí que quer dirigir errado né? é verdade a pessoa passar aí pra dirigir tem que ter uma habilitação né? tem que tá certo com a lei e não pode beber né? não pode misturar volante com bebida não dá certo né? não não tem jeito mas eu creio que vai vai tá aqui tem muito carro ali viu parado eu acho que é uma aconteceu alguma coisa ali viu? é eu acho que é uma brides vamos ver né? estamos chegando estamos chegando ali mas eu não tô vendo viatura aconteceu acho que agora viu? a pessoa da amarela que eu tô vendo parece que é de uma empresa não tô vendo viatura da Polícia nem de Detran e parece que era outra faixa vindo né? é outra faixa vindo só que os carros não tá indo pior que o carro parou o carro entrou pra outra faixa os carros estão entrando nessa faixa aqui parando não tô entendendo vamos ver né? tá acontecendo alguma coisa aí é algum movimento tá acontecendo aqui né? poxa os carros estão todos com o escapul levantado? é o carro é com o escapul levantado quando para os carros estão todos abrindo os escapul não tô entendendo em mais nada parou um gol agora aqui e ele tá com o escapul levantado olha aí olha lá ó até esse outro aí acabou de fechar o escapul agora ó é bora ver aqui ó até aqui tá tudo no movimento aqui ó é carro parado olha ali ó aquele lá tá com o escapul levantado esse aqui tava também fechou aquele lá tá levantado ó é capul levantado não tem carro não tem batida né? normalmente eu tô fazendo batida tá gente esse aqui tava com o escapul levantado o ombro tá fechando agora ó é é o que fechou agora também ó tudo aqui cara parado tem gente parado aqui do outro lado já tem um pouco de carro parado também tem olha o tanto de carro parado gente é um monte de carro parado eu tô entendendo mais nada agora olha e é muito gente ó tudo dentro dos matos e começou agora a andar ó vamos ver né aí ó depois que passou esse movimento de gente parado o carro mano o trânsito tá andando ó e ali não tem polícia? não tem nada né? não tem polícia não tem nada porque até então eu tava pensando que era porque o pessoal tava parando porque o carro vai aquecendo né? é entendeu? a vez o carro vai aquecendo demais e muita gente para e deixa o trânsito fluir novamente e ele volta novamente com o carro né? muitos carros aí mais antigos a vez esquenta né? a bomba de água alguma coisa e eles param outro bocado aqui ó tá aí mais um carro de carro parado no acostamento ó parou aqui ó a gente dá vontade de parar aí não a vontade é perguntar pro pessoal o que que aconteceu é o que que aconteceu porque que eles estão parados esse monte de carro né? tem vontade de perguntar ali pro senhor pra saber né? mas eu acho que pode ser isso aí pode ser gente parado pra o carro não esquentar né? ligado direto no engarrafamento né? como não anda muita gente para depois quando começa a fluir e começa a andar pessoal estamos chegando aqui agora no posto da polícia federal olha que a gente pensou que poderia ter uma blitz aqui né Tony? por isso o engarrafamento está tão grande é isso aí meu povo vamos ver aqui agora se é aqui o problema né? é mas vamos ver tem saiu umas viaturas tem uma viatura aí agora e saiu uma viatura aí se foi eles fazendo blitz era aqui tá? aqui onde tem um posto ele está até aqui pra não poder filmar tem que ver se for aquele que faz quando ele faz bruxo aqui gente então dá isso aqui que está dando agora fica desse jeito né Tony? fica desse jeito né Tony? ele fica parando né? o posto é aqui ó o posto é aqui ó dá pra ver aí que tinha uma coisa ó aqui ó vixe então estava tendo estava tendo blitz aqui mesmo ó olha aí ó saiu uma viatura agora olha aí gente olha aí gente passou do posto de polícia o trânsito fluiu hein Tony? fui eu gente então estava tendo uma blitz no posto policial federal tá? por isso é que estava tendo esse engarrafamento passou de lá aí ó acabou o movimento agora está normal agora graças a Deus nós estamos indo embora daqui a pouco nós chegamos lá no depósito e nós mostramos para vocês beleza meu povo? bora Joab e aqui está Joab ó quis passear hoje Joab? aham dar uma passeada foi? aham bom dia mãezinha bom dia fala oi meu povo oi meu povo tudo bem com vocês? oi oi fala vim trabalhar mamãe hoje aham fala aí oi 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 nós estamos aqui chegar lá a gente vai mostrando para vocês viu? então vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente já está indo. A gente vai subindo nas escadas para subir por essa parte de cima. A gente vai subindo nas escadas para subir por essa parte. E, ó, é gigante aqui. Eu vim escolher agora o incesto, escolher as cores. As fruteiras, a altura. Vem, Joab. Vou pegar a carreta agora, ó. Está vendo? Não, não. Não, não. Está aqui esperando a carreta, ó. É, esperando a carreta aí. O homem está pegando a sua carreta ali, ó. Olha o jeito que está. Olha o tanto de carreta. Você viu o tanto que tem, Joab? Tem muito, viu, Joab? Tem azul, ó. Tem verde. Tem verde, ó, mas tem. Está bom, amarelo? Uhum. E tem de todas as cores, ó. Tem azul. Azul, vermelha, verde. Azul. Nossa, tem a verde. É a verde. Tem aquele outro verde clarinho, ó. Muitas cores. Separando as cores do cesto agora, Toninho. Uhum. Bonito, mas o cesto, né? Nossa, ficou bem diferente, né? É diferenciado essas cores. É, dois. É, dois? Tem um monte, vai. Panela. Aí, ó. Essas cadeiras aqui, não é? Uhum. Já vou botar toda a nazinha, né? É. As cadeiras de fibra, ó. Ainda tem dessas de macarrão, só que hoje o pessoal quase não compra mais dessas de macarrão, né? O pessoal só do linha, né? O pessoal vai quase comprando, né? Pegando mais essas de fibra. Ah, sapateira. Muita estampa de sapateira bonita, ó. É, Joab? Ah, tem um. De quê? E é que eles meio que produzem a sapateira, Toninho. Olha aqui o jeito, ó. Uhum. Tá vendo aí? Sapateira, talba de passar, cadeira, essas cadeiras preguiça. Uhum. É tudo eles aqui, ó, que produzem. Ah. Olha as armações das sapateiras. Uhum. As infantis, Joab, ó. Olha o do dinossauro. A sapateira do dinossauro. Hã? Do castelo. Pessoal, esses aqui são as passarelas, ó. De macarrão, bem fofinho. É aquele tapete comprido, ó. Olha o tanto de coco que tem aqui, Joab. Hã? Leão. Tem muito. Olha esse laranja, como tá bonito, ó. Ali. Verde. Verde. É. Cinza. Lindo. Azul. Tem muita coisa aí. Verde. Verde. Tá vendo? Bora lá? Isso aqui é só rede, ó. Olha aí, pessoal. Estamos terminando de carregar o carro pra gente ir pra casa. Irmos pra Águas Lindas novamente. Ali já tá o menininho, ó. Subindo lá. Subindo lá. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta. Como vocês viram aí, nessa manhã, né? A gente foi em Brasília, no setor de indústria. Lá nas empresas hoje a gente compra. Fizemos umas compras, já chegamos em casa, descarregamos o carro, almoçamos. Acho que a gente tava com tanta fome, não sei o que foi que aconteceu. A gente gravando um vídeo e a gente não lembrou de gravar o almoço, não foi, Toninho? Foi. Não lembrou. Esquecemos o almoço. Eu falei, quando eu tava terminando de almoçar, falei, nossa, Ana, esqueci de filmar o almoço. Aí a Ana foi e falou, não tem nada não. Quando a gente for fazer o almoço dos meninos, a gente filma. Esquecemos de novo. Pois é. Esquece. Aí a Ana falou, nem eu lembrei de falar também pra poder filmar. É, desse jeito. Mas a Ana fez um banquete lá, pessoal, delicioso, com bastante coisa. Foi muito bom o almoço dela. Maravilhoso. Então agora a gente já tá saindo, pegando BR novamente e indo pra outro depósito, gente. Mas chegando o final de ano agora, vai sendo corrida, hein, Toninho? É, boa, né? É. Corrida é boa, trabalhar é boa demais. Mas vai no canto, vai no outro, é muito bom. Estimula a gente trabalhar cada vez mais, né? É, com certeza. A gente que gosta de trabalhar é boa demais. É, muito bom. Então, pessoal, quando a gente chegar lá no outro depósito, vou mostrando pra vocês. E tamo aqui correndo contra o tempo, porque o Toninho ainda tem que ir pra roça. Né, Toninho? Isso. Então eu vou pra roça. Daqui a pouco eu tô lá, né? Isso. Vou dar pros bichos. Vou fazer um controle lá de umas formigas lá, que eu vi que tão cortando já o milho, o feijão. Essas formigas é difícil, hein? É, tem que fazer um controle lá, pra se não se deixar, elas comem tudo, né? É verdade. Agora já estamos escolhendo as outras coisas, né, Joab? Uhum. Aí, sapateira, espelho? É? Tem muito espelho aí, né, Toninho? É, é um cara de espelho aí, né, pessoal? Se vê, né? Isso. Toninho tá carregando o carro ali, mas o Gilberto... Aqui no depósito do Gilberto, pessoal, tem tanta coisa boa, bonita, viu? Muita, muita novidade. Olha aí, pessoal, tem muita coisa. Já tô separando minhas compras aqui de hoje, ó. Tem muita caixa com muita, muita mercadoria mesmo, viu? Eu não levo muita coisa, porque meu depósito é pequeno, então eu só vou pegando as encomendas e pegando pouca coisa pra ficar lá. Isso aqui já é um pouco das que eu já tô escolhendo. É parte de coxas, panela também. Essa parte aqui é mais de enxoval, ó. Essas frigideiras. Muito bonitinhas. Tem muita coisa, viu, gente? Cobertas, varão, toalhas, tapete. Pessoal, estamos saindo agora aqui do depósito do Gilberto, ó, com muita chuva. Com o carro carregado, né, Toninho? É, o carro carregado aí, tem umas mercadorias que estão tomando banho aí. Está tomando banho lá em cima. Não, nem tomando banho, mas está tomando. Porque eu pensei que dava tempo, mas agora já tá na chuva, deixa eu molhar, né? É, acho que dava tempo secar tudo. Porque quem está na chuva é pra se molhar, né, Claudio? É verdade. Deixa eu molhar aí, graças a Deus. Muito bom. Eles mandam uma chuva pra nós. Quando dá muita chuva, pode ter muita água, né, Claudio? É, com certeza. As lavouras, né, tudo. Isso, lavouras, comida pagada, tá tudo. Chuva é benção demais, né? Chuva é muita coisa boa. Então, a gente carregou aqui o carro, não coube. O Gilberto também está vindo, né, trazer. Ele também faz entrega e a gente está indo pra casa. Olha só, pessoal. Isso. Ficou muita chuva, ó. E a chuva, pessoal, continua e forte, ó. Chegamos aqui, descarregamos o carro correndo. Porque as coisas estavam molhando. Comecei a arrumá-la no depósito. Olha, e Toninho correndo, ó. Estão indo pra roça, ó. Toninho e Gilberto. Estão indo lá cuidar das criações. Olha só como é que está. Então, eu estou descendo lá pro depósito, organizando as coisas tudo. Então, amigos, encerrando aqui mais um vídeo com vocês. E agradecendo a cada um que está sempre aqui nos acompanhando. Nesse dia tão abençoado. Só gratidão a Deus por tudo. Como vocês nos acompanham aí desde cedo. A gente saindo, indo pro depósito, fazendo as compras. Ficamos um tempo parado aí no trânsito, né. Mostramos pra vocês. Mostramos o outro depósito que a gente faz compra também. Depois do almoço a gente foi. E as coisas chegou aqui. Eu não mostrei pra vocês arrumando, nem chegando aqui. Porque estava chovendo. E eu tentando arrumar logo tudo bem rápido, né. Pra poder as mercadorias não molhar. Mas está tudo organizado no depósito. Tudo pronto. E conforme a gente for trabalhando aqui, for saindo. A gente vai mostrando pra vocês também. Então, Deus abençoe ricamente suas vidas. Tudo de bom. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.